Você tem dificuldade no brincar simbólico, no jogo de faz de conta com a criança? Uma coisa que eu ensino sempre para os pais e terapeutas é da gente meio que sair do óbvio, sabe? A gente aproveitar esse espaço do simbólico para desafiar a criança para que ela possa se desenvolver cada vez mais. Então uma coisa, por exemplo, que eu faço sempre é a criança, vamos supor, ela fez a comidinha e ela vem me oferecer, né? Na hora de comer, o que a maior parte de nós faz? Hum, que delícia! O que eu faço? Oi! Eita! Tem alguma coisa estranha aqui! Tipo, ou tem pouco sal, nossa, tá sem gosto essa comida. Então eu vou trazendo um desafio, claro, se eu sei que uma criança que eu já sei que dá conta desse tipo de desafio. Porque aí ela vai parar, ela vai causar aquele estranhamento nela, que é o que a gente quer, para que ela possa pensar numa solução. Hoje, então, por exemplo, eu estava aqui com uma criança e aí ela falou, você quer um picolé? Eu falei, quero, você tem quais sabores? E aí ela falou os sabores que ela tinha. Aí, de repente, ela veio, você quer esse de morango, Beto? Eu falei, hum, eu não gosto de morango. Aí ela para, ela olha para os outros. Aí ela, você quer de quê? Aí eu falei, quero de coco. Só que eu tenho as cores do picolé aqui e não tem nenhum que, de repente, possa ser uma cor de coco, né? Aí ela para, ela fica olhando. E esse tempinho que ela está parando e olhando, é justamente o que eu quero. Que ela está solucionando problemas. Então, quando você estiver brincando com a criança, né? Nesse brincar simbólico, desafie ela cognitivamente. Crie situações que façam que ela pense sobre as coisas. Se inscreva.